Música Querido, vamos ouvir o candidato a venhador, Walter Cônio Boa noite, grupinho, quero agradecer a Deus por essa oportunidade A família 10, 400 e a alegria, Eduardo, de poder ter entrado em cada casa Pedindo voto por 55, por 10, 400 e hoje à noite poder aqui nesse último começo Repetir novamente, Eduardo e Joarim Moreira, 55 e Walter Cônio, 10, 400 Um abraço e vamos para a vitória